A loja que toca forte chegou! Poison Sound, Centro Automotivo Poison Sound, Centro Automotivo A loja que entende de som automotivo Oh my god! 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 Poison Sound, Centro Automotivo Esteio, Rio Grande do Sul And so I'm begging you please Would you guide me The way you're used to Or wanna know What you gonna be Oh my god Oh my god! 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 Poison Sound, Centro Automotivo O papai chegou! 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 Babai chegou Babai chegou Babai chegou UBA MAI CHEGOU UBA MAI CHEGOU O Babai chegou O Babai chegou Poison Sound, centro automotivo O Babai chegou 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 A essa hora da manhã eu tô na onda muito forte Senta, 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 pode, pode Lente e o Octavio Pode, pode, pode Esse, 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 esse Esse, 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 esse Esse, 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 esse D-d-d-d-d-d Poison Sound, centro automotivo D-d-d-d-d-d-d-d-d-d Poison Sound, centro automotivo DJ Octavio, o mais brabo do sul Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.